Hi, hi, quarto ano, pay attention and follow me. Page forty, five. Listen and number, listen and number the sentences. Track number twenty, five. Leia, leia, preste atenção. Leia o nosso roteiro lá, o nosso roteiro vai te ajudar bastante nessa atividade, ok? Primeira coisa que você vai fazer, abrir o roteiro. Depois, você vai ouvir, ouvir no blog o track, a faixa. Depois que você ouvir a faixa, você vai put the number in the correct place. Coloca o número no lugar correto, de acordo com o diálogo. Depois que você fazer isso, olha o que está mandando fazer. Mark the road on the mark. Você vai marcar a rota que ele está falando aqui, ó, no mapa. Quando você ouvir, você vai lembrar as palavras. Você vai lembrar o conteúdo que a Tia explicou e colocou até as cedas explicando. Lembra? Go straight, ok? Turn right, turn left. Tem até uns desenhos que a teacher, umas imagens que a teacher colocou lá para te ajudar. Depois, você vai fazer no seu caderno, no seu caderno faz o cabeçalho, e aí você vai fazer uma rota lá no seu caderno. Pode ser do seu bairro, pode ser uma rota imaginária, o que você quiser. Lembre que você vai desenhar como se você estivesse olhando de cima para baixo, ok? Next page, pay attention, page 46. Read and circle. Read, listen, read. London is the capital of city. Então, London é adaptada aonde? Germany, England or France? Aqui, meu amor, meus amores, aqui, eu gostei tanto, é super interessante esse texto aqui, ó. Olha no roteiro de estudo, se você não entender algumas palavras que estão aqui, no roteiro de estudo vai te auxiliar muito, ok? The Tower of London. Então, é a torre de Londres, super interessante. Depois que você ouvir, você vai marcar, ó. Read again and circle. True or false, ok? See you next time. Bye, bye.